Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o novo recurso de rastreamento ou localização do WhatsApp onde você pode rastrear facilmente os seus amigos pelo aplicativo e também pode ser rastreado Mas como assim Jefferson? Olha, é um recurso oficial do WhatsApp e que você tem todo o controle sobre seus amigos também Então não se preocupa que você não vai ser rastreado ou rastreada por aí aleatoriamente Quem sabe, né? Mas dá uma olhadinha comigo como o recurso funciona Da última vez que eu fui a São Paulo, eu fiquei no aeroporto de Guarulhos esperando um táxi que chamei pelo aplicativo E simplesmente o cara não me achava Ele deu várias e várias voltas me procurando Mesmo a localização tendo sido enviada pelo app Mas eu confesso a vocês que o aplicativo do táxi estava meio confuso Então com um recurso como esse eu posso mandar uma mensagem, enviar minha localização Daí ele vai ver no mapa direitinho E como aconteceu comigo, ele me disse que estava em outro lugar e eu terminei andando A gente se desencontrou várias vezes Com esse recurso ele poderia ver no Live Map aonde exatamente eu estaria E você pode fazer essa habilitação por algum tempo Por minutos, por horas Ó, é provisório, você tem total controle Então não se preocupa Olha só gente, a função é muito simples de usar aqui no WhatsApp Ela é muito parecida com a função atual da localização Você vai acessar o seu WhatsApp, iniciar uma conversa com alguém Pode ser em um grupo, tá? Também, a diferença é que no grupo todo mundo apareceria aí nesse mapa E a única coisa que você precisa fazer pra enviar a sua localização Ou você pede algum amigo pra fazer É clicar aqui, olha Tocar nesse itemzinho aqui de anexo E você tem aqui o item de localização Sim, essa função já existia Só que não era a localização atual em tempo real Agora é, tá? Você vai clicar O WhatsApp vai mostrar a sua localização no mapa Eu dei um zoom aqui, né gente? Mas ele, ó, mostra direitinho E você vai clicar aqui em enviar a sua localização Apenas isso, olha Eu vou tocar aqui E ele envia a sua localização para o contato Presta atenção que ainda não foi ativa aqui essa função pra mim, tá? Então eu vou deletar aqui E vou mostrar pra você nessa telinha como vai aparecer Presta atenção Quando você clicar em enviar a sua localização atual O WhatsApp vai te perguntar E se você deseja enviar a localização por 15 minutos, 1 hora Ou até 8 horas Depois de selecionar Aqui embaixo em adicionar comentário Deixa um textozinho Dá alguma informação Como a pessoa pode enfim te localizar É muito prático E você clica em enviar Após fazer isso, olha a outra tela Vai mostrar aqui Por exemplo, estou a caminho Disponível até 16h12 Aqui foi o horário escolhido de 1h E a pessoa em cima Presta atenção que também enviou a localização Mas se você fizer esse mesmo procedimento com o grupo Como é que aparece? Olha que legal, gente Olha na terceira telinha aqui Vai aparecer todo mundo no mapa Então assim, dá pra saber Aonde é que vocês estão Tá todo mundo perdido aqui nesse mapa E enfim, se encontrarem É muito útil em um shopping Em um show Ou em qualquer lugar Que você esteja procurando alguém E vocês não se encontram por algum motivo Como aconteceu comigo lá em São Paulo Bem, esse é o recurso de localização Ou rastreamento Do WhatsApp É onde seus amigos Podem enviar a localização E olha Funciona em tempo real Se eles se movimentarem Diferente apenas de você enviar A sua localização padrão Com a função em tempo real Digamos que ele Sabe Dei vontade de atravessar a rua Para tomar um sorvete Então você vai ver ele se movimentando no mapa E em tempo real Você vai encontrar Ela é muito útil Principalmente para quando você está procurando uma pessoa E não acha Mas Jefferson Quando essa função estará disponível Para que eu possa usar Nos próximos dias Vai chegar uma atualização aí no WhatsApp Então fica ligadinho Fica ligadinho Aqui nos próximos dias Sim Para Android E também iOS Vale para os dois Será possível usar a localização em tempo real Inclusive com movimento Isso aqui é mais legal Dos seus amigos No WhatsApp Gente ó Então Compartilha esse vídeo aí Para a galera do WhatsApp Vai Manda para aquele grupo super legal Clica aqui embaixo Nessa setinha que tem de compartilhar Escolhe o WhatsApp E manda para todo mundo Que eu tenho certeza que eles vão curtir Conta para mim E faz o teste Manda para alguém Para namorado Namorada Não sei se é bem legal Favizar seu namorado Namorada Se funciona Manda para aquele grupo super legal Vocês vão curtir Lembra que você tem total controle Você pode clicar naquele botãozinho De encerrar a qualquer momento Qualquer dúvida Deixa nos comentários Gente Mas ó Me segue aqui no Instagram Vai rolar muita novidade Pelo Instagram nos próximos dias Inclusive Sabe Alguns Eu não posso dar spoiler Gente Mas alguns brindes Que vocês vão curtir Segue aqui a conta do Instagram Vai Bem Eu espero que você tenha curtido Dessa nova função Conta para mim Se você vai usar Você usaria É útil nesses casos Daí quando você encontra a pessoa Você vai lá e desabilita Se você curtiu Clica aí no like Olha Deixa seu comentário aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Combinado Até logo então Grande abraço Tchau Tchau